Eu mal saí do geral 99 e já tô de volta. Vendi alguns jogadores ontem, mas já contratei alguns hoje. Bora ver como ficou o time. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Quitão e sejam bem-vindos a mais um vídeo. E olha, já vamos começar com a meta de likes. Vocês bateram a de ontem, então hoje eu vou dificultar mais um pouquinho. Quero 50 likes nesse vídeo. Eu sei que dá, mano. Se todo mundo deixar o like aí, a gente consegue até rápido. Se você ainda não for inscrito, tá perdendo tempo. Aproveita e se inscreve aí, pô. Eu trago vídeos todos os dias de FC Mobile. Eu faço lives aí também à noite. Inclusive, hoje tem live, tá? Ative o sininho para ser notificado. E se quiser também, me siga lá no Insta, mano. Tá aqui no primeiro comentário fixado. Lá eu posto tudo que sai aqui no canal. Porque às vezes o YouTube não notifica, então eu posto lá. E também posto algumas coisinhas aí que não saem aqui no canal. Então me siga lá. Bom, pessoal. E olha só como tá o meu time, né? Vocês viram no vídeo de ontem que eu tirei aí a carta do Ronaldo. Inclusive, ele voltou. Já vou explicar pra vocês o porquê. Tirei o Jarzinho, tirei o Nedved aí, ó. A carta do Lizarazo. E chegaram essas lendas, né? Olha, Mendy, Peligol e Folden. E a questão do Ronaldo aqui, pessoal, é o seguinte. Eu fiquei ontem o dia inteiro tentando vender essa carta aí, ó. Toda hora que atualizava o preço no mercado, eu ia, ele estava. Era um dos primeiros, mas não conseguia vender. Eu tava jogando na 4-3-3, falso 9, né? Por isso que eu queria vender o Ronaldo. Eu ia trazer a carta do Messi em 97. Mas, mano, o evento Tote tá acabando. Eu acho que esse Ronaldo aí, ó, vai dar uma bela de uma valorizada, tá? Porque essa carta é absurda. Ele é o melhor atacante do jogo, tá? Vamos esperar esse evento aí acabar, vamos ver como que vai ficar essas coisas aí, ó. Talvez depois eu consiga vender essa carta até mais rápido e trazer o Messi, tá? E assim, pessoal, eu havia dito pra vocês que eu queria trazer cartas aí, no mínimo, na joia roxa. E trouxe aí, ó, o Bellingham na joia azul. E eu fiz por quê? Simplesmente o Bellingham é uma carta endgame, tá, mano? Aqui eu vou precisar apenas usar Mascheranos nele e vou estar upando ele aí, upando treino também. Então, a carta em si eu já tenho, é negociável, só vai faltar upar, mano. E Mascherano, a gente sempre tá ganhando aí. E agora, em vez de eu usar pra farmar coins, eu vou usar pra upar o meu time, né? Porque, olha, preciso upar aqui a carta do Bellingham, preciso upar o Rodri, preciso upar também o Alisson, o De Bruyne e tal. Olha, eu quero todos os jogadores, no mínimo, na joia vermelha. Ó, o ataque já tá de boa, né? Mbappé, Ronaldo e Foden, todos na vermelha. E do meio campo pra trás, mano, só o Mendy aqui, que tá na joia vermelha. O Zambrota tá na laranja aqui também, mas ele vai ser trocado, tá? Ele é uma carta 89, então ele vai sair do meu time. O Mendy, eu tinha comprado ele na joia roxa, pessoal. Eu queria muito tá trazendo ele aí na joia vermelha, mas a grana não dava. Só dava pra trazer na joia roxa, mano. Comprei ele aí, então. E em off, eu peguei e comprei mais uma versão dele aí, ó. Dessa vez na joia verde, dava 40% de chance de subir a classificação. Falei, mano, eu não vou nem gravar, porque se eu gravar, não vai dar certo. Eu vou fazer em off. Tentei aí com 40%, mano. E ele acabou subindo pra joia vermelha, era o que eu queria. E ainda sobrou umas coins aí pra eu tá upando o treino do mesmo. E o Mendy, véi, é uma carta simplesmente espetacular, né? Olha, 5 barra 5 de perna, bom ritmo. Bom ritmo não, ritmo top. Mas não tem muita finalização, né? 89 de passos, 95 de contração, 111 de defesa e 100 de físico. Mano, o cara é simplesmente um absurdo no ataque, um absurdo na defesa. Tem 5 de fôlego, 4 de finta. Que carta é essa, véi? Na vida real ele não joga nada, porque eu nunca vi jogar. Mas no EAFC, meu Deus do céu, que carta é essa? Tem dedicação alta pro ataque e alta pra defesa, mano. É a carta perfeita, não tem o que falar dessa carta. Ela não tem defeitos, só isso. O único defeito, pra não falar que não tem, mano, é que o Jardel é 92, tá ligado? Ele não tem uma carta dele com geral mais alto. Sempre vem baixo aí o geral das cartas dele. O Folder, mano, era uma carta que eu já queria desde que ele foi lançado. Eu sou muito fã do Folder, mano. Sou suspeito aí pra falar. A carta dele nem é tão boa assim. Pica das Galáxias, né? O Jardzinho que tava ali era bem melhor. Mas eu tava com vontade, eu podia. Então eu matei essa vontade. Mano, não recomendo que vocês fiquem matando vontades assim. Porque eu perdi coins nessa brincadeira, mano. Então, vê bem o que você vai fazer aí na sua conta. Mas eu tava com vontade. Eu podia, como eu disse pra vocês. E fiz. Tá aí, ó. Phil Folder, nosso novo PD. Mano, carta espetacular, tá? O chute colocado dele é um absurdo, ó. Tem alta alta aí também com dedicação. Fuso de longe. Armador. Stats aí que eu sempre procuro em cartas ofensivas. O Bellyhan. Não tem muito o que falar. Ele é o Bellyhan, né? Olha, geral 98. Stats também espetaculares. Joga de volante aí se precisar, mas eu não preciso, tá? E o próximo jogador que eu vou tá upando vai ser ele, tá? Se eu não me engano, são duas cartas do Mascherano. Pra eu tá colocando ele na joia roxa. Então eu vou colocar ele na roxa. Depois eu coloco ali o Rodri. E depois eu coloco o Alisson. E as coins que eu for ganhando aí, eu já vou juntando pra comprar um lateral direito ali, mano. Porque o Zombrota tem que sair da conta. Vai tá chegando o Frimpong. Eu dei uma olhada ali nos laterais. Eu acho que o Frimpong ali nos custo-benefício é o melhor, né? O sonho era o Carlos Alberto. Mas vamos acordar com o Frimpong que também não é nada ruim. Bom, tá aí, ó. Geral 99, valendo 1 bilhão e 334. Deixe aí nos comentários se vocês apoiam essa mudança que eu fiz, mano. Mudei a formação, né? Tava na 4-1-2, 1-2 aberto. Voltei pra 4-3-3 pra voltar a jogar com pontas. Ó, pretendo trocar aqui o Tapsoba, tá? Por mais que ele seja bom. Eu tô achando ele bom, mas vocês tão reclamando muito aí nas lives. Mas eu não vou ficar com essa dúvida não, mano. Vou trocar ele aí, ó. Sei lá, pegar um Saliba, duas menções honrosas. Vamos ver mais pra frente. Agora eu não tenho coins. Mas vamos ver aí, ó. Vai faltar então agora os nossos próximos planos de contratações. Um zagueiro e um lateral direito. Primeiro lateral direito, né? Por conta do Gera aí. Por mais que a carta do Zambrota, eu já falei pra vocês. A carta é muito boa na marcação, muito boa no ataque. O geral dá uma pegada aí, né, mano? Se eu fosse pelo 92 aqui, igual o Mendy, aí ia ser espetacular. Logo depois aí, ó. A gente vai tá trocando a cara do Tapsoba. As duas últimas cartas que faltam aí do nosso time. O resto do que falta é só o pá mesmo, a classificação. E aí a gente vai fazendo isso conforme for ganhando o Mascheranos. Ou depois também, se eu for tendo coins, eu compro outras versões deles aí. E vou upando também. O time tá bom, mano. Várias cartas do Tote, né? Olha, Alisson, Van Dijk, Roderick, Beller, Rande Bruyne, Mbappé. O Ronaldo, eu vou considerar um o Tote aí também. Que é um Icon Tote de geral máximo. Então, beleza. E o Folden, né, mano? Que é o xodó do time aí, vamos dizer assim. Vindo aqui agora pro mercado, pessoal. Olha só. Carlos Alberto, como eu disse pra vocês, seria o sonho de consumo, né? Ele normal, 77 milhões. Vamos ver ele aqui, pelo menos, na joia azul. É, sairia em torno de 90 milhões essa carta. Sai caro pra caramba aí pro lateral direito. Não vai dar, ó. Por impong, tá a 23 milhões. Tá bem acessível até essa lenda, ó. 64 milha. A gente já consegue ele aqui no geral 97. E esse aqui vai ser um bom negócio. Porque ele é uma carta muito boa, mano. Olha só. Ele tem um ritmo top, né, ó. 103 de ritmo. 9 de finalização. 8 de passos, 90 de defesa. Uma outra coisa boa, olha só. É que ele joga em 3 posições. Se precisar de ADD, ele joga. Se precisar de MD, ele também joga. Além, é claro, de jogar de lateral direito. Bom, às vezes aí você quer mudar a formação, testar em alguma outra. E aí é sempre bom você ter cartas assim, mano. Que jogam em outras posições. 2, 3, 4, o que seja, mano. Tem jogador que joga até em 4 posições. E aqui na zaga, mano. Como eu já tenho o Van Dijk, olha. A gente tem algumas opções. O Kimi Jai, né, olha. 28 milhões. Essa carta aqui é bem boa, tá? Zagueirão aí do Bayern. Sai por cerca de 77 milhões e 500. 78. Vamos arredondar 80 milhões e sai essa carta aí. Vamos ver se ele vale a pena, mano. Olha, 86 de ritmo. Um bom ritmo, né? 100 de defesa e 90 de... É, parece muito o Van Dijk, né? Um em 90 de altura. Os stats é bem parecidos com o Van Dijk. Olha, essa carta aqui é interessante, tá? Vamos estar dando uma olhada no Saliba agora. Cadê ele? Salibão da massa aqui está, ó. Gerar 95. Ele é um pouco mais caro, né? 37 milhões. Sai por 93 aí, ó. Ele no geral 98. Vamos ver os stats aí da lenda, ó. 101 de físico. Tem de defesa e 88 de ritmo. Pra ser sincero, mano, o Saliba é até melhor ali que o Kimijai. Mas vale a pena o Kimijai pelas coins, né, velho? Tá muito mais caro aí esse Saliba, olha. 90 e poucos milhões. 95, sei lá. Kimijai sai por 80, pô. Não. Se eu for comprar aqui um desses dois, vai ser o Kimijai. Não tem muita diferença aí das cartas, não. Vocês me recomendaram bastante aqui também, ó. Araújo, tá? Esse zagueiro aqui é bem bugado, e ó. Sai até barato, hein? 42 milhões. 44 aí, ó. No geral 97. Mas sei lá, mano. 94, eu acho que eu já não quero mais no meu time, não. Só se a carta for muito boa. Vamos ver esse campo que eu aqui, ó. No geral 94, 62 milhões. Sai ele aí no 97. É, mano. Por enquanto, o Kimijai vai ser o nosso zagueiro, né? Não tem o coins, mas se eu tivesse agora, eu compraria essa carta aqui com certeza, né, velho? 1,90 de altura, carta muito boa mesmo. Vamos ver aqui as características, olha. Tem baixo pro ataque e alto pra defesa. Isso é top demais. Força no cabeceio e disputas divididas. Pra mim, esse é o melhor atributo que tem pra zagueiro. Se liga, olha. O jogador é conhecido por se jogar no chão para tentar desarmes, tá ligado? O cara é uma lenda pra roubar bola. Então, vamos fechar nele aí, né, ó. Por enquanto. Agora eu não tenho coins, tô com 4 milhões ali. Mas vamos pensando aí, por enquanto é ele. E, mano, eu sigo sem sorte aqui, ó. Nas trocas, no modo desafio de final de semana. Não tô tirando nada, velho. Eu tô com muito azar. Tô abrindo os packs aí em live. Eu vou começar a abrir em off e sem gravar. Igual eu fiz ali com a carta do Mendy, mano. Porque eu acho que só assim eu consigo alguma coisa. Inclusive, quando eu consegui alguma coisa, mano. Que eu tirei uma carta no Ferdinand Prime. E ainda uma do Mbappé junto no modo desafio de final de semana. Não tava gravando. Só tava jogando normal ali, velho. E acabei tirando essas lendas. Então, vou fazer uns testes assim. Pobre pack sem gravar e vendo o que dá, velho. Se eu tiver alguma coisa, eu tiro um print aí e depois eu mostro pra vocês. Porque eu quero tirar algo bom nesse evento, mano. Tá todo mundo tirando, menos eu. Ó, do começo do evento até agora. Deixa aí nos comentários quais cartas vocês já tiraram, mano. Eu não tirei nada. Só forragem. E agora, bora jogar uma partidinha com esse time aqui, ó. Ó, consegui pegar a FC Champions e vamos testar ele lá. Tocou um milhão e oito taças, né? Não posso perder, não. Senão eu já vou de basic do FC Champions, hein, mano. Mas vamos pra cima que eu vou ganhar, olha. Vamos enfrentar o Ian. Ele que já tá caindo aí do FC Champions. Nosso time tá melhor no papel, mas vamos ver em game, né? E vambora. O Gizapita e a bola rola, né? Debrou. Eu não sei se eu deixo o Debrou ali na esquerda e o Bellyhan na direita. Ou se eu inverto os dois, mano. Deixa aí alguma dica nos comentários. Eu acho que vai ficar melhor assim. Porque eu já tô acostumado com o Debrou ali aqui desse lado, tá ligado? Desde outras formações. Então, pra mim tá sendo melhor assim. Mas eu quero jogar com o Bellyhan também, mano. O Bellyhan é uma lenda. Ronaldão. Nossa, Ronaldão. Ah, cara. Pode ter aí não, velho. Ah, velho. Vai abrir espaço pro R9. Aí você tá de brincadeira. Aí você tá pedindo, meu amigo. Vambora, né? Olha, 1x0 aos 9. Vamos pra cima que eu quero mais. Também não quero tomar, não, velho. Vamos ver até onde eu consigo chegar aqui, velho. Aí na patente com esse time aqui. Será que eu consigo chegar em algum rank global? Porque agora o jogo é global, né, mano? Fica mais difícil. O gringo ainda tem dinheiro pra gastar? Ai, ai, ai. Nossa, Alisson. A lenda do joguinho falar dele. Que hora não pode elogiar, porque senão já sabe, né? Vai tomar de cabeça. Ai. Ele gol. Ai, tapissou, balenda. Não vou te trocar não, meu querido. Relaxa. Eu fico ameaçando trocar meus jogadores. Eles começam a jogar muito, mano. Aí eu acabo não trocando. Passa um. Vai, Mbappi. Opa. Depois eu indo dormir. Podre. Se bateu, ele quer porque quer o gol de longe, hein, mano? Olha. Quase, quase, só entra com o gol de tudo. Quase, quase. Vamos jogar uma. Vamos forçar uma no Mbappi aqui agora, ó. Ó. Ele quer porque quer o gol de longe. Mbappi. Falta. Vai na área, filho. Na área. Ó. Ai, ai, ai. Escanteio? Ah, eu achei que foi escanteio, mano. Ele não achou não, mas eu achei. Fala não. Falta o Rodri lá atrás, ó. Deixa o Ronaldo ir. Ronaldo. Ah, não vou lançar ele não, vai. Mas mesmo assim, continua no Rodri. O Rodri é o meu volante, né? Ele também tem. Aí, pum. Eu gosto de marcar mais com... Ai, ai, ai. Nossa. Ah, tira, Van Dijk. Daí vai. Foi o Rodri que mandou essa? Meu Deus. Pelo tempo, se for isso embora, 1x0 aí pra gente, tem que tomar cuidado, mano. Essas partidas aqui do FC Champions estão cada vez mais difíceis. Tava bem fácil no antigo FIFA Mobile, mano. Mas aqui no FC aqui, tá difícil as partidas do FC Champions, tá? Tanto o cruzador, quanto o cara bom mesmo, tá ali? Olha, tem bastante, mano. Ih, isso é bom. Querendo ou não, dá uma animada aí pra jogar. Vai cruzar, hein, amigo? Mas eu acho que você vai. Ai. Nossa, mano. Ó, mole pedra dura. Quando bate até que fura, né? Belly Gol da lenda, ó. Mesmo que o meu fez o dele. Beleza, agora eu vou de ofensivo, mano. Porque eu quero ganhar essa partida. Eu posso perder? Posso perder. Mas eu quero é ganhar, mano. Então, vamos de ofensivo. Posso estar sendo um afobado agora? Posso e tô. Mas vamos de ofensivo pra cima que eu vou ganhar essa lenda. Vou até pegar meu talco, olha. Pra passar aqui no dedão, pra deslizar melhor. Ele vai deslizar nesse gol dele aí agora, ó. Vamos lá. Vai ser o Phil Foden. Joguei todas no Mbappé, não joguei nenhuma no Foden. Vai ser ele que vai fazer esse gol agora. Porque o adversário não tá esperando bola no Foden. Ele nem sabe que eu tenho o Foden, né? Porque o Foden não tocou na bola. Ó. Mas a bola procura o Mbappé. Não tem jeito, porra. A bola procura... Oh, perdão o palavrão aí, chat. Não tem jeito. A bola procura o homem, tá vendo? Eu falando em tocar pro Foden e tocando pro Mbappé. Como é que pode? Como é que pode umas coisas dessas? Fica pra mim. Não tem explicação. Ô, calma, calma. Falta aí, pô. Meu Deus. Calma aí, velho. Para de entregar também aí, time. Pelo amor de Deus, velho. Para de entregar aí, time. Meu Deus. Já tô sentindo, já. Toca um pouquinho a bola aqui, porque senão... Não vai. Sai de mim, handicap. Sai. 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 Sai de mim. Sai de mim. Agora eu tirei ele, hein. Não tirei nada. Só vai vendo eu tomar. Ah, ele. Tudo aí, hein. Ai, que tão cruzador. Toma. Ui. Ai, mano. Cruzei. Dá nada, não. Uma cruzadinha só não faz mal a ninguém, né, chat? Deixa o like. Inscreve no canal. Tamo junto. Espero vocês na live à noite, tá bom, meus lindos? Não esquece, velho. Deixa o like aí mesmo. Se inscreve. Deixa em dicas aí nos comentários. Seu comentário é muito importante. E tá, meu jeito. Até a próxima. Valeu. E fui. Fui.